Eu já tive aqui esse nível mais difícil de jogo, então me botar sempre de certo não, não esqueça de seguir no canal, está aqui em fazer as notificações, deixa aquele like que todo mundo gosta, viu gente, então já vamos lá, né, começar. Eu vou tentar zerar esse jogo, é vocês, porque eu já comecei aqui que é muito nível, não está fome. E depois de isso, tem um minuto, nossa. É o máximo que eu possa, esse nem fica me atrapalhando aqui, estou com raiva dele. A gente não consegue ver, não consegue ver, não consigo ver, não consigo ver, não consigo ver, não consigo ver. A gente não vai me atrapalhando aqui, deixa eu dar os dois aqui, fecha. É difícil Espere que eu consigo Minuto Tem que ir na rapidez Tubo Sonic Oi gente, já morri Nossa Eu tô morrendo direto, eu não consigo É difícil Eu já cheguei até o Noob Eu já não passei no Noob Ok I só tô morrendo Ok Som que bó Eu vou conseguir um munívio Não sei o que é que eu peço Eu não sei o que é que eu peço Quase que eu peço Como é que eu peço Como é que eu peço aqui Ele tá no meu No meu Isso aqui da minha cama Eu vou gravar na cama ali E o Nubi Deixa aquele like Que eu chego no Nubi Vou ter que ver Ai eu peço Aham 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 Oi eu peço Eu peço Eu vou gravar de novo e agora está no nosso modo que ele parou vou gravar o vídeo de novo depois vou gravar o vídeo de novo Certo? É, depois você vai cortar. Certo, eu vou cortar. Eu vou cortar aqui, já vou ver isso aqui. Vamos ver a água. Daqui a gente aqui. Olha que eu digo o que eu fiz. Deixa a água, tudo? Vai ligar mais. E esse campo, então, deixa as pilhas de medo. E para a água, não sei. Não sei o que eu fiz aqui. A muita coisa acaba de ficar muito해서. Não vai chorar muito. eu não gosto de fazer isso, já chegamos no noob, não sei nem percebi, agora vai ser eu já sei que não sei o que eu entendi, se não já estava frito eu quero que 그건 eu encontrei Vou adicionar no roblox, pode ser que adicione aqui, meu nome é ZPQ O 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 meu nome, ca Vamos ver nós, como vamos ver Vamos vermente Vai Lá, Buta no modo turbo To problema Todo, eu quero ver Eu vou ver lá no canal do Gabriel, eu vou pliar o bloco do nome dele, vai lá no canal dele, o canal dele é muito bom, eu quero que eu vou deixar o canal que eu mudei na robo, que não é segue, tá? Eu vou deixar o link lá no canal dele. Eu vou tentar aqui, eu vou deixar o link aqui, eu vou deixar o link aqui. Eu vou deixar o link aqui, 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 eu vou deixar o link aqui oi 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 e eu tenho né ali eu não vou morrer até agora você está dando sorte para mim viu gente Porque vocês deixaram muito like e meia sorte Não tem like gente Não tem like Eu estou a usar porque vocês não deixaram o like Eu bloqueei Eu estou a usar porque vocês não deixaram o like Agora sim Agora sim fica melhor Deixa eu ver que eu consigo Calma Não Eu quase que a sua mão bateu Meu chequefeito Ei Como é? Gente eu volto aqui com vocês Eu passei Naquele vídeo De fissão Eu trapacei Gastei robux Gastei robux Tô mentindo Tô brincando Gente Desculpa aí Eu nunca não gastei robux Porque eu não tenho robux mais Eu não tenho Eu não tô botando Tá indo aqui o lado É o nível mais fácil aqui Mano por que eu disse é o nível mais fácil Mas é o nível mais difícil Agora é o nível mais fácil porque tá meio Travado aqui Eu não sei pra vocês que estão travando Mas vai tá travado aqui Espera aí Eu tenho 10 horas 10 Tranquilo Já vai voltar Eita isso aqui vai demorar Eu Isso aqui vai demorar Uh Não Droga Eu não consigo Espera aí Quando eu voltar Terminando esse passagem Volta com Gente eu voltei Eu não consegui Eu não consegui passar Desse nível muito Esse nível aqui tá difícil Então eu vou gravar aqui com vocês Tem que conseguir Eu vou demorar 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 Demora 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 muito Então que eu não consegui Eu volto com vocês Eu disse aqui dezenove Que vai demorar Gente eu não consegui passar Esse nível tá dificuldade Mas Antes Eu era muito bom Consegui passar de primeira Sem morrer Sem morrer Sem morrer mesmo Gente Sem morrer Mesmo Sério Tô falando sério Não sei porque É a lua Desapareceu Tem que passar logo Tem que passar logo Passa logo Passa 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 Não Desapareceu Quase knappe Quase Quase O que Eu acho que vocês deixaram o like, eu acho. Eu acho que vocês deixaram o like, por isso que eu consegui. Então, faltou até três pra vocês deixarem o like, pra ter mais sorte ainda. Um, dois, três. Se você for deixar o like, comenta aqui nos comentários. Uh, consegui. Será que dá pra pular dali? Não, eu, não. Então, brincadeira, eu pulei, vocês viram que eu pulei. E não quer ir pular. Não quer, não quer, gente. Não quer. Pera aí. Eu tenho que pular. Vou conseguir, vai. Não. Gente, eu vou... Eu vou tentar. Eu vou falar com vocês, pera aí. Eu consigo, não vou desistir. Até que eu consegui, porque vocês já deixaram o like. Por isso que eu não tô conseguindo. Porque assim, não deixaram o like. Deve saber. Eu vou... Sem mais não. Deixa eu te mostrar dois minutos. Porque eu não consigo ainda. Não passando aquele negócio ainda. Gente, tem muita coisa. Tô te falando, tem muito. Tô te falando, gente. Tô te falando. Quem é que eu seria zerar esse jogo? Fica aqui nos comentários. Já tem um sofá. Tem que chutar no sofá. Já passei desses livros de noite. Isso aí. Uhul. Agora não pode apertar nesse negócio aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não. 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 Não consegui. Ui. Daqui a pouco eu chego num negócio tipo boca assim. Parece. Daqui a pouco eu chego ali. Eu sei por aí. Não sei o que eu estou chego já. Tô tranquilo. Aí. Agora eu tenho que desvalar. Aqui. Não. 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 Tá vendo? A gente tem que desvalar. Tem que desvalar. Vou deixar tudo isso aqui. Não. Não vou deixar. Não vou deixar. Tira. Aqui. Não vou colocar esse vídeo. Porque eu já vou deixar no cardão. Aí. Eu vou gravar de novo. Não vou sair. Não vou. Eu vou viajar logo. Aí eu vou. E gravar de novo. Tá vendo gente? Aí. Eu vou gravar esse vídeo. Eu quero que eu estava visto. Há muito tempo. É isso. Então agora eu deixei. Então. Bora lá. Deixa aquele like. Tchau. 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 Obrigado.